Antes de poder confrontar a testemunha, é preciso entendê-la. As primeiras vítimas da testemunha eram como você, lutando para sobreviver, movidas pela esperança, até as esperanças virarem realidade. Eles a chamavam de o Jardineiro, a divindade da vida. Ela os levou para uma era dourada. Por séculos, eles prosperaram, mas seu novo Deus nunca falou com eles. Ele os enchia de presentes, mas não de orientações. E embora eles vivessem no paraíso, passaram a almejar um propósito maior. Eles queriam significado, estrutura, um joelho para moldar o jardim. Os estudiosos descobriram que o Jardineiro compartilhava uma conexão com outra entidade entre as estrelas. Eles a chamaram de o Véu. E quando descobriram, eles chegaram para tomá-lo. Eles já sabiam muito sobre a Luz. Como ela era capaz de desafiar as leis do universo e criar a vida. Mas descobriram que ela também podia facilmente causar destruição. Os eventos cósmicos desencadeados poderiam destruir civilizações inteiras num piscar de olhos. Sem motivo. Assim, eles viram a Luz. Não como fonte de prosperidade. Mas de um caos desenfreado. Ao estudarem o Véu, eles passaram a conhecer a Treva. Um poder moldado pelo pensamento e pela consciência. E na Treva encontraram... Os meios de conseguir extrair o caos da existência. De consolidá-lo... Numa forma final. Eterna. E perfeita. Eles levaram o Véu até o Jardineiro. Uma tentativa de fortalecer a conexão entre eles. Lá, eles poderiam reformular a própria realidade. O Jardineiro não permitiria. E assim fugiu do mundo deles. Mas eles não se deram por vencidos. Após testemunharem a verdade na Treva. Eles usaram seu poder dominador para se fundir. Na salvação que buscavam. Assim a empreitada da testemunha começou. Sua luta para impor significado. A um universo sem sentido. E que está chegando ao fim.